Olá, venho para esta notícia que chega da atriz Bruna Marquezine que fez comunicado. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Bruna Marquezine, apesar de ser tão nova, já é considerada uma das maiores artistas da TV brasileira. O que vocês acham, vocês concordam? Deixe sua opinião nos comentários. Em relação a sua vida pessoal, ela tenta ser muito discreta fora da mídia, mas às vezes ela vai além disso. A atriz expôs alguns comentários de suas fotos sobre sua aparência e seu corpo e acabou falando sobre saúde em suas redes sociais. Ela disse que precisou emagrecer para fazer um papel, mas mesmo com a mudança em seu corpo Bruna fez questão de expor que a sua saúde está boa e ela disse o seguinte, fiz todo. Os exames fiquei super feliz com os resultados. Na sequência ela disse que o mais importante é que as pessoas aprendam a amar o corpo que tem e parem de ficar criticando o próximo eu amo meu corpo e estou muito feliz com ele. Isso deveria ser a única coisa importante. Porém esse nem sempre foi o pensamento dela. Acontece que algum tempo atrás ela descobriu um problema emocional. Eu já passei por um problema emocional. Com distúrbio de imagem, porque na época as pessoas não comentavam que eu estava magra, mas comentavam que eu estava mais cheinha, disse a atriz de acordo com ela. Segundo a atriz ela passou a acreditar na opinião das pessoas. Sua saúde começou a não ficar boa. Ela tomava remédios para emagrecer. Eu tomava lactopurga todos os dias porque tive um problema emocional não só por isso, mas principalmente por esses motivos. Por muitas questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita. Disse a atriz é óbvio que tive problemas de saúde e quando eu comecei a ter esses problemas, eu fiquei receosa. O meu problema ficou avançando e eu comecei a tomar atitudes que não eram legais. Mas por conta do problema a atriz passou a frequentar terapia e agora segue bem. Não há dúvidas que Bruna é uma grande atriz, muito querida pelos brasileiros. Deixe aqui nos comentários uma nota para a atriz Bruna Marquezine de 0 a 10. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários um vídeo e se inscreva no canal.